Atenção, 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 flanelinha morto a tiros em frente a um shopping na Avenida Marechal, Castelo Branco, aqui na capital, Francisco Alves Ribeiro, ele foi baleado na cabeça, lá foi bala, 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 e Ivan Lima vai trazer os detalhes pra gente, agora aqui ó, na tela do MN 40 Graus. A Avenida Marechal, Castelo Branco, nós estamos aqui no centro sul de Teresina, já próximo ao bairro Cabral, aqui uma movimentação intensa devido a um crime que ocorreu no início da tarde de hoje, por aqui os operacionais já aqui posicionados, dando aqui a sua passagem de contribuição superior do dia e todo mundo aqui observando ali o trabalho dos policiais civis do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Um homem identificado como velhinho foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, aqui em frente a esse shopping, aqui em nossa capital, na Avenida Marechal, Castelo Branco. Por aqui, policiais civis colhendo informações, e por falar em colher informações, nós encontramos aqui um primo da vítima, que conversou com a nossa equipe de reportagens. Minha tia falou que eu estava indo buscar minha esposa agora no trabalho, e ela me parou, e ela disse, ó, acaba de matar teu primo ali. Aí eu vim conferir, porque eu já sabia que ele trabalha aqui, vigiando móvel, né, trabalhando, e vim conferir, e quando eu cheguei, tá cheio dele aí. Quem era seu primo? É, não sei nem dizer. Trabalhava aqui há muito tempo? Rapaz, ele tem mais de três anos aí, trabalhei. Como era o nome dele? Francisco Carro. O delegado já se encontra aqui, já colhendo informações, e também já deve ter alguma informação acerca da dinâmica desse homicídio. O delegado, já chegou para o senhor essas informações? Nós soubemos que essa vítima trabalhava aqui mesmo, olhando motocicletas. Será que chegou um indivíduo, efetou disparos, a vítima tentou ainda fugir, mas não conseguiu. Ela chegou a ser socorrida, mas infelizmente faleceu no local. Ainda estamos apurando a dinâmica do crime em seus detalhes. Estamos aguardando a perícia e também o pessoal do IML. E até para saber a respeito da vida para a igreja da própria vítima, né? Exatamente. Um familiar nos informou que essa vítima já teria passagem pelo sistema prisional. Ainda vamos fazer uma consulta formal para confirmar ou não isso. E aqui nós temos câmera de segurança, que pode ter filmado essa ação criminosa. É, nós já estamos verificando essa possibilidade já. A vítima identificada como Francisco Carlos, mais conhecida como vovô, foi assassinada. Ali ele está naquele local ali, olha só. Foi colocado ali uma espécie ali de... Olha lá, uma barraquinha. Colocaram ali para evitar, mas logo, logo a gente vai ter acesso porque vai ser feita a perícia. Todo esse material vai ser retirado. E aí a perícia vai acontecer e nós vamos acompanhar para saber quantos disparos, pelo menos, atingiram a vítima. E, como disse o delegado, o ponto inicial das investigações é exatamente aqui nesse local. Aqui já se contabilizou quantos disparos atingiram a vítima? Três disparos. Um na região da barriga e dois na cabeça. Aí característica realmente de uma perseguição e execução. É, exatamente. Os indivíduos vieram, pelo que colhiam de informações, vieram só para executar a vítima e depois fugiram. Perícia é feita no local do Dr. Marcos Pinheiro? Exatamente. O trabalho de perícia, como a gente falou anteriormente, é de suma importância até para as investigações também, né? É, para sabermos a dinâmica inicial do crime e agora o trabalho de investigação. Agradecer ao senhor pelos esclarecimentos, o corpo já está sendo retirado aqui no local e agora é claro que os procedimentos ficarão por conta das investigações do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção. A pessoa, com as imagens de Ayrton Carlos e Ivan Lima no rastro da notícia. Está bastido aqui, isso parece ser de contas, a polícia vai fazer uma investigação para saber se ele tem passagem ou não pela polícia. Esse é o primeiro passo que a família, a polícia vai dar, é conversar com a família, saber se ele tinha envolvimento, saber se ele não tinha envolvimento e o porquê que queriam a morte desse rapaz. Flanelinha, você viu que estava com trocada ali no bolso, celular, foi morto com requinte de crueldade, o cara chegou lá para executar mesmo, lá meteram, foi bala. O delegado falou com três balas, uma na barriga e as outras na cabeça. Botou para matar, agora o porquê, qual seria o motivo? Eu não sei, você não sabe, mas a polícia vai descobrir. Ah, pensei que o bode tinha saído aí de férias agora.